Hoje, IPT juntinho com vocês, pensei em uma coisa, fui fazendo, fui fazendo, fui fazendo e aí mesmo fui voltando junto com vocês. Vocês também podem fazer esse mesmo modelo que eu vou mostrar agora pra vocês como é que ele saiu da minha cachola, vocês podem fazer com outras coisas. E eu vou fazer também com outras coisas pra mostrar pra vocês como é que a gente pode diversificar tudo que a gente faz. O que é aprender é também o dia, pra quem é do dia, boa tarde, pra quem é da tarde, muito boa noite, pra quem é da noite. A TV Cláudio Velasco está perguntando pra mais um passo a passo. Tá pensando aqui no tapete bem doido aqui? Então o que eu vou fazer? Cortei faixas de 6 centímetros com 17 de comprimento. Vou emendar uma faixa na outra, ó, direito com direito, tá? Vou emendar uma faixa na outra, emendei essa aqui, venho com essa aqui, emendo aqui, ó, essa aqui com essa aqui, tá? Tô intercalando aqui as cores. Você pode fazer com cores aleatórias, não tem problema nenhum. Eu tô fazendo preto e branco aqui, porque eu pretendo colocar essa faixa em diagonal aqui, nesse tecido aqui, ó. Gente, se vai dar certo, eu não sei, mas a ideia é essa. Tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer é unir essas faixas aqui. Vamos lá. Vamos fazer a emenda disso aqui tudinho. Já fiz uma, ó, direito com direito. Tô abrindo, vou colocar outra, tá? O ferro nós vamos passar depois que a gente terminar isso aqui, tá? Ó. Pra gente abrir todas as costuras. Pézinho da máquina rente ao tecido, que isso se chama um pé de máquina, ó. Vamos embora, ó. Quer dar retrocesso? Gente, pode dar. Não quer dar, não precisa, tá? Ó. Aí, ó. Direito com direito, tá vendo? Marca bem aqui, ó. Vamos lá, ó. Tô intercalando aqui, ó. Os tecidos, ó. Então, esse, esse, esse. Então, agora, vamos repetir esse aqui, ó. Vamos lá. Se quiser fazer colorido, gente, pode fazer, porque vai ficar uma coisa bem bacana, tá? E eu tô fazendo preto e branco porque foi uma encomenda. Ó. Quem quiser, gente, saber dos meus moldes, minha calculadora, é só dar uma olhadinha aqui embaixo, tá? Dá uma olhadinha aqui embaixo que vocês vão ver meu telefone, tudo direitinho, meus grupos, tá? Ó. Tem que marcar bem. Agora, vamos com esse aqui, ó. Então, você vai fazer isso até terminar, pra gente ver se vai dar certo esse tamanho que eu quero. Não fiz conta, gente. Calcular quanto tem que fazer. Ah, eu sou péssima de matemática. Ah, soltou a linha, ó, pra variar, ó. Então, vamos lá. Botar a linha na agulha, ó. Ó. Essa máquina aqui é ótima porque você não tem que ficar pensando. Achando o buraco. Ela acha pra você, ó. Viu? Achou o buraco pra você da linha. Espetáculo. Vamos lá agora. A arca. Gente, não deixe de se inscrever, compartilhar, dar like, tá? Pra ativar as notificações. E vocês saberem tudo que eu posto, tá bom? Compartilha aí, gente. Aperta aí o dedinho aí. Compartilha. Para de ser econômico no dedo. Direito com direito, tá, gente? Ó. Eu fiz a emenda toda, tá? Bati as costuras tudo pra um lado só. Não abri as costuras, não. Bati tudo pra um lado só. Passei bem passado. Dobrei no meio, ó. Agora eu vou refilar aqui, ó. Por isso que eu falei pra vocês que não tinha necessidade de fazer retrocesso. Tá? Então aqui, ó. Vou acertar bem aqui embaixo na placa, ó. E vou agora refilar pra deixar tudo certinho, todos os lados, tudo bonitinho. Tá bom? Então, vou cortar um lado, ó. Não vou nem usar placa, vou usar só régua, ó. Vou botar régua aqui retinho aqui embaixo, ó. Porque eu quero fazer essa lateral aqui com 15. Então, eu vou colocar aqui retinho e vou refilar aqui, ó. Refilei esse lado, gente. Vou virar aqui a tábua, ó. Pra não sair com 15 aqui. Meço aqui certinho, ó. Sem tirar nada. E agora eu corto aqui, ó. Pronto. Certinho. Não preciso acertar aqui em cima. Tá? Aí, ó. Agora, vou pegar o tecido que vai servir de fogo, gente. Esse tecido aqui, gente, ele tem, ó. 35 por 82. Tá? Eu tentei fazer uma outra coisa que não deu certo. Agora, eu tô tentando fazer outra. Ó. Ele, então, tem 82 por 35. Vou pegar esse tecido aqui agora, ó. Marcar aqui o meio. Aqui, ó. Como é que a gente marca o meio aqui, ó. Dá um corte aqui, ó. Pra gente marcar o meio. Aqui a gente vai fazer a mesmíssima coisa, ó. Aqui, ó. Tá? Ó. Porque nós vamos encaixar esse tecido aqui, ó. Gente, não tem problema faltar um pedacinho aqui não, tá? De preferência, gente. Vamos fazer uma marcação pra isso não ficar torto. Vamos puxar uma diagonal aqui, ó. De ponta a ponta. Pra gente poder trabalhar legal com esse tecido. Gente, tanto faz a caneta que você vai usar aqui. Por quê? Por quê? Não vai aparecer. Tecido bem retinho na tábua. Bem passadinho. Pegando lá em cima e cá embaixo, ó. Isso aqui só vai ser uma linha de guia pra gente, tá, gente? Nada assim de muito extraordinário, não. Só pra gente ter aqui, ó. Uma linha centrada aqui. Ó. Tá saindo fora da câmera aí, gente? Mas é assim mesmo, tá? Que é muito grande. Pronto. Agora que nós temos essa linha do meio, como essa régua é de 15, gente, a gente coloca essa régua aqui, ó. A metade de 15 é 7,5. Então, vamos lá. 7,5 pro lado. E 7,5 em cima da linha aqui, ó. Ó. 7,5 tá em cima da linha. Porque 7,7 são 14, com mais um, 15. Então, é isso aqui que a gente precisa, ó. Isso é só pra gente poder se entender no tecido, tá? Ó. Uma linha aqui. Uma linha aqui. Vamos descer aqui, ó. 7,5. E continuar na linha aqui, ó. Só pra gente saber aqui onde é que é o meio, gente. Ó. Ó lá. Vamos colocar lá em cima, no meio. E aqui, ó. Pra gente delimitar aqui certinho, ó. Tá vendo? Viu? Só pra gente saber onde é que é. Hum. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos fixar muito bem isso aqui fixado. Porque nós vamos passar aqui, gente. Uma costura aqui em volta. Porque nós precisamos segurar esse tecido aqui. Como nós temos a nossa linha aqui de parâmetro, ó. Vai ajudar muito a gente, ó. A costurar esse tecido aqui. Tá bom? É só um auxílio, ó. Por isso que a gente fez essa linha de baixo. Ó. Não tem problema faltar esse pedacinho aqui não, tá, gente? Isso aí é besteira. Porque quando a gente colocar o acabamento, ele some, tá? Então, é isso aí, ó. Vamos passar uma costura aqui e aqui pra gente segurar esse tecido. Certinho. Por isso que tem que estar bem passado, tá, gente? Agora, eu fiz uma faixa preta. Gente, isso tá brotando na minha cabeça, tá? Não planejei nada disso, não. É. Uma faixa preta que eu vou colocar aqui. Essa faixa aqui tem 5 centímetros de largura, ó. Direito com direito. E vou prendê-la aqui e virar pra cá. Tem que passar depois que você costurar. Então, a mesma coisa que eu fizer aqui, eu vou fazer aqui, ó. Direito com direito. Preto é preto, gente. Tem direito não. E vou passar pra cá. Tá? Então, vou fazer essas duas faixas aqui. Bem, turma, ó. Preguei as duas faixas. Já bati o ferro. Gente, não tem problema que atrás ser linha preta, cor de abóbora, lá, lá, de qualquer cor não, tá? Porque nós vamos tampar isso aqui. Vou refilar aqui, ó. Pra gente já ter noção do que que a gente tá fazendo, ó. Seguindo esse tecido aqui, ó. Vou cortar aqui esse excesso. Tá? Ó. Pra gente já ter noção de como está ficando o nosso trabalho. Que tá parecendo um ninho de uma gafa a gafa, né, gente? Uma coisa meio complicada de entender. Ah, né? Não, ó. Vamos ver como é que vai ficar bacana isso aqui. Quer dizer, eu acredito que vai ficar bacana. Se não ficar também, ó. Paciência, hein. Vamos lá? Ó. Tá vendo? Agora, gente, nós vamos preencher essas partes aqui com tiras. Certo? Ó. Cuidado aqui, ó. Isso aqui começa a puxar o fio, ó. Quando você ver, já foi. Agora, nós vamos preencher isso aqui com tiras preto e branco. A mesma coisa, gente, ó. Vamos lá, ó. Essa aqui tá curta, ó. Direito com direito. Ó. Direito com direito. E abre. Você vai terminar ela até chegar aqui embaixo. Deixa eu ver aqui se eu tenho alguma desse comprimento. Não, não tem. Vou ter que cortar. Vamos ver essa aqui, ó. Essa aqui dá. Então, vou fazer essa aqui, ó. Seis centímetros. Ou posso fazer uma faixa aqui maior, ó. Tá vendo? Se você quiser economizar tempo, ao invés de fazer listas menores, faz uma lista maior. Essa aqui tá, por exemplo, com... 11 centímetros. Aí você corta a outra e termina aqui, ó. Fica bacana também. Tá vendo, gente? Como é que vocês podem modificar de uma coisa, vocês vão fazendo outra. Isso aqui fica apenas um acabamento, ó. Tá? Você pode colocar uma outra borda aqui. Isso aqui pode ser um tapete? Pode, gente. Mas pode ser também um caminho de mesa. Fica também bonito com caminho de mesa. Caminho de mesa pequeno, mas fica bonito. Você pode botar uma outra borda aqui, ó. Em preto. Vamos ver aqui, ó. Tá vendo? Você pode mesclar uma grande e uma pequena. Aí, gente, vai tudo da cabeça de vocês, tá? Só tô dando a ideia principal. A ideia principal é essa aqui. O que vocês vão fazer daqui pra lá? Surpresa! Tá certo? Então, vou ver o que eu vou fazer e já mostro pra vocês. Bem, turma, decidi. Vou colocar aqui, ó, os 11 centímetros. Cortei a faixa. Então, vou colocar aqui, ó. Direito com direito. E vou colocar aqui os 11 centímetros. Tanto desse lado, quanto desse lado aqui. Tá bom? Então, eu vou colocar aqui os 11 centímetros. Eu coloquei as duas faixas, bati o ferro, tá? Vamos acertar aqui, ó, pra não perdermos a noção do tipo de trabalho que a gente está fazendo. Ó, tá? Agora, ou você coloca uma outra e termina aqui, ou você coloca uma faixa menor. Ó, eu vou colocar uma faixa, gente, menor. Ó, essa faixa aqui tem 5 centímetros. Aqui, ó. Tô inventando, tá, gente? Agora, 5 centímetros pra cá. Vai ficar uma faixa bem mais estreita, ó. Vai ficar mais ou menos dessa largura aqui, ó. Aqui, ó. 5 centímetros pra cá e 5 centímetros pra cá. E depois eu vou finalizar com uma faixa aqui, ó. Nessa largura aqui que sobrar, tá? Pronto, gente. As duas pontas já fechadas com menor. Agora eu vou, ó, arrematar com maior, ó. Ó. Direito com direito e vou fechar esse lado aqui. Faltou um pedacinho aqui, gente? Se faltar, não tem problema não, tá? Porque aqui o acabamento mesmo vai levar uma outra borda aqui, ó. Então aqui, ó. Direito com direito e a gente fecha aqui, tá? Aí o nosso tapete, o caminho de mesa, trilho de mesa, o que você quiser vai estar quase pronto. Bem, gente. Já fiz, ó. Depois eu refilei um pouquinho, vi se tinha alguma coisa torta, Tinha uma coisinha, mas muito simplesinha, nada muito... Que tivesse que cortar muita coisa, tá? Aqui você decide se você quer um tapete ou se você quer um caminho de mesa. Porque se for um caminho de mesa, você não vai botar uma coisa grossa aqui atrás. Você pode colocar um preto básico aqui atrás e fazer um caminho de mesa, tá? Se você quer um tapete, aí sim, você coloca um forro atrás mais grosso. A decisão é sua, tá bom? Então, eu vou tomar essa decisão e já mostro pra vocês qual que eu vou colocar aqui atrás. Bem, turma, cortei o tamanho foi 81 por 35, tá? Resolvi fazer o tapete. Ninguém merece, né? Então, cortei também o brim nesse tamanho. Só que eu vou fazer agora de forma diferente. Eu vou botar uma borda, né? Um viés aqui em volta. Eu não vou fazer como eu tenho feito nos outros. Ó, esse aqui eu coloquei uma borda, só que foi uma borda larga, tá? Esse agora eu vou colocar uma borda mais estreitazinha, como se fosse um viés. Tá bom? Porque tem uns... Deixa eu pegar aqui pra vocês verem. Esse aqui, ó, não tem borda. Eu simplesmente fiz direito com direito, costurei em volta e depois desvirei. Então, ele não fica com borda, tá? Não tem viés nem nada. Esse aqui não. Esse aqui eu vou colocar um viés preto aqui em volta, porque eu acho que vai ficar um acabamento, assim, muito bacana. Em vez de eu fazer ele virado, tá certo? Gente, eu não vou costurar isso aqui. Eu vou colocar cola... Aqui, ó. Essa aqui é a cola temporária. Eu vou colocar a cola, porque eu não vou costurar isso aqui. Já tá cortado direitinho. Então, eu só vou colocar mesmo a cola temporária. Não é pra encharcar, gente. Se não mancha. Tá bom? Então, ó. Uma distância de mais ou menos 20 centímetros, você faz uma aplicação. Ó. Vou colar aqui. Ó. Agora eu venho pra cá, ó. E começo a colar. É só pra me dar um auxílio, gente. Na hora que eu for colocar esse meu contorno aqui em volta. Tá certo? Ó. Bem esticadinho, gente. Sempre do meio pras pontas. Vamos lá. Tá? Nada de encharcar o tecido. É só pra dar uma ajuda aqui, ó. Como a cola já fala, é temporária. Então, ela não vai ficar aqui o tempo todo. Ela vai dar uma voltinha. Vamos dizer assim. Ó. O que tiver sobrando, a gente faz uma barba aqui. Tá? Porque o que vale é esse tecido de cima aqui. Não o tecido de baixo. Pronto. Tem sempre que agitar antes de usar, tá? Então, vamos agora dar uma refilada aqui, ó. Uma refiladinha aqui. Turma, não deixa de se inscrever, compartilhar, dar like. Tá? Tocar o sininho pra ativar as notificações. E vocês saberem tudo, tudo, tudo que eu posto. Tá bom? Aí, ó. Belezinha? Já tá bem ajuda, já foi bem grande, tá? Então, nós vamos agora fazer uma faixa. Eu vou fazer uma faixa preta. Essa aqui, ó. Uma faixa preta. De seis centímetros de borda. Já tá toda marcadinha aqui, ó. Tá vendo? Deixei tudo marcadinho aqui. Agora eu vou fazer uma faixa de seis centímetros. Um viés um pouquinho maior do que o tradicional. Gente, eu poderia muito bem pegar um viés e passar ali em volta, tá? Viés pronto. Mas eu agora tô com mania de botar tecido em volta. Gasta mais, né, gente? Que o viés é bem mais barato. Dá menos trabalho também. Mas eu tô optando por colocar o viés de tecido. Que eu acho que fica mais maleável. Então, eu vou fazer aqui uma borda de seis centímetros. Tá? Ó. Borda não, gente. Vou cortar aqui o tecido com seis centímetros. Ó. Cortei aqui. Vamos ver aqui. Quantas vezes eu vou precisar? Ó. Pode emendar, gente. Não tem problema, não. Uma. Esse aqui vamos ter que emendar, ó. Tá vendo? Vamos cortar mais uma. Mais seis aqui, ó. Ó. Mais seis aqui. Não sei se vou precisar de mais. Então, na dúvida, vou segurar esses paninhos aqui. Pra não soltar. Pronto. Ó. Vou colocar esse aqui, ó. Pelo lado do avesso. Ó. Vou vir aqui, ó. Direito. Esse aqui é preto, gente. Tem direito com direito, não. Vou passar aqui, ó. Um pé de máquina. E depois eu vou dobrar esse aqui, ó. Pra cá. E vou fazer outra dobra aqui e dobrar pra cá. Vai ficar bonito, não vai, gente? Então, eu vou fazer esse lado aqui. E o outro que eu fizer nesse lado, eu tenho que fazer no outro, tá? Então, eu vou fazer esse lado aqui. E depois eu mostro pra vocês. Segura aí. Bem, turma. Ó. Coloquei, ó. Passei o pezinho de máquina. Depois eu virei pra cá, ó. Fiz uma borda. Bati com o ferro. Dobrei de novo, ó. E agora aqui, eu vou passar uma costura. Gente, aqui você pode passar um bordado. Você pode passar um ponto bonito, um ponto reto, um ponto zigue-zague. O ponto que você quiser aqui, tá? A mesma coisa que eu fiz aqui, eu fiz do lado de cá, ó. Então, vou passar aqui agora o ponto aqui, pra depois fazer o acabamento aqui. Aí, turma, ó. Tá vendo? Fica bonito do lado de cá e fica bonito do lado de cá. Agora, eu vou fazer aqui a mesma coisa. Vamos acertar aqui, ó. Esses pedacinhos aqui, ó. Pequenininho aqui. Ó. Pra gente fazer um acabamento bacana. Finalizar aqui. Mesma coisa que a gente fez aqui na lateral, gente. Nós vamos fazer aqui, ó. Ó. Terminando aqui, não foi? Então, nós vamos vir aqui, ó. Mesma coisa, ó. Sobrando um pedacinho pro lado de lá, tá? Ó. Sobrando um pedaço pro lado de lá. Você vai passar aqui um pezinho de máquina. Ó. Vamos simular aqui, ó. Vamos passar aqui, ó. Um pezinho de máquina. Ó. Também vamos deixar sobrar um pedaço do lado de cá. Ó. Pedaço do lado de lá, um pedaço do lado de cá. Vamos passar aqui o pezinho de máquina. Quando a gente fizer isso aqui, gente, ó. Dobrar aqui, ó. Nós vamos pegar essa parte aqui, ó. Colocar pra dentro. Né? Porque aqui vai estar batidinho o ferro. Vamos colocar pra dentro. Aí, a gente vai fazer esse acabamento aqui, ó. Tá? Então, ó. Vou fazer do lado de cá, ó. Vamos dobrar pra cá. Bater o ferro. Dobramos pra cá. E agora dobramos pra lá. E passamos aqui, ó. O pontinho que a gente passou aqui, a gente passa aqui. A mesma coisa que a gente fizer desse lado aqui, nós vamos fazer do lado de lá. Tá bom? Se preferir, vir aqui, ó. Ó. Dá uma dobra. E dá outra dobra. Vai dar o mesmo efeito. Aí, é com vocês, tá? Ou vocês dobram aqui assim. E viram pra cá e fecha. Ou vocês, inteiro aqui, passam o ferro aqui, ó. Aí, vem e faz a dobra. O que for melhor pra vocês. Então, é só isso aqui. Já mostro pra vocês finalizado o trabalho, hein. Viu? Foi rapidinho. Mais um passo a passo terminado. Gostaram, gente? Viram como é que foi bacana? Não é? Então, vou mandar uns beijinhos rapidinho. Porque, senão, o povo fica triste comigo. Então, vamos lá, ó. A Isamar de Maracanal, Fortaleza. A Ivonete de Jacundá. Não sei onde é que filho que não colocou, hein, Ivonete. A Lene de Sergipe. E a Maria Sérgio de Aracaju Sergipe também. Tá bom? Um beijo cumprindo no coração de vocês. Quer beijinho? Bota aqui embaixo que eu mando beijinho pra vocês. Já tô pensando em outro esquema de mandar beijinho pra vocês. É... De colocar o nomezinho de vocês, ó. De repente, aqui embaixo na parede. Aí, vocês ficam lendo o nomezinho de vocês. E eu só mando beijinho, tá bom? Quer meus moldes? Quer minha calculadora de precificação? Então, acessa aqui embaixo que tem meu telefone pra vocês entrarem em contato comigo e adquirirem meus produtos. E olha só. Estou fazendo um curso beabá de como começar na costura criativa. Desde a sua máquina até a confecção de vários produtos. Com brindes da minha calculadora. Com brindes dos meus moldes. Ó, vai ser um babado. Aguardem, tá bom? Vamos, então, ao que interessa agora. Gente, olha só. Ó, bota o dedinho aí, ó. No like. Dá like pra mim. Like é um dedinho assim pra cima. Tem deslike, like. Dá like aí pra mim. E compartilha, gente. Tem muita gente que quer aprender a fazer esses tapetes lindos, caminhos de mesa, jogo americano. Então, compartilha aí com o povo, tá bom? Tô esperando você compartilhar, hein? Então, vamos agora, ó. O que é que vocês acharam do meu preto e branco? Gostaram? Viu como é que fica um acabamento bonito? Ó, estiquerésimo. Ó, tá vendo? Olha só. Esse aqui eu já fiz o cálculo de quanto ele saiu pra mim, tá? Com esse, essa estampa aqui e com esse fundo aqui. Já botei na minha calculadora. Ele ficou em 42 reais. Isso mesmo, gente. Pra quem, sei lá que vocês querem perguntar, Ah, quanto é que custou? Mas preste atenção, gente. O preço que eu dou aqui não é o mesmo preço da sua cidade. Ele tem muita coisa envolvendo pra você colocar o preço da sua peça. E essa minha calculadora calcula todo esse universo que está à sua volta pra dar preço no seu trabalho. Tá bom? Então, é isso aí, ó. Vou fazer um outro agora com sobra de tecido. Igualzinho esse aqui, ó. Um monte de pet ouro. Pet ouro, pet ouro, pet ouro. Tá bom? Vou ficando por aqui, gente. Um beijo lindo no coração de todos vocês. E eu fui. Eu falo.